Olá, eu sou o Lucas do Papo Dal. Hoje estou aqui na escola do professor Jean Gross. Oi, pessoal! Depois das férias, vocês já sabem, né? É hora da volta às aulas. E é claro que o nosso Lucas não poderia ficar de fora dessa. Olha só o que ele aprontou na escola professor Jairo Grossi. Vamos entrevistar uma pessoa que é a nossa diretora da nossa escola. É a de Dona Nessim. Eu quero te perguntar qual é o vários projetos para as voltas aulas. Antes de falar dos projetos, eu quero dizer, Lucas, que eu estou muito feliz por recebê-lo na escola. O nosso aluno que passou aqui, nosso ex-aluno, né? Que passou aqui muitos anos com a gente. E que nós temos um carinho muito especial por você. Você é um exemplo, né? De dedicação, de esforço, né? E de sucesso. Então, seja bem-vindo à nossa escola. Este ano de 2023, a escola está com muitos projetos. Projetos culturais, né? Nós estamos aí com um trabalho muito profundo de conhecimento dos conteúdos, né? De práticas, através do Bernoulli. E temos também muitos projetos sociais, tá? E temos aí também o esporte que nós não podemos deixar, né? De oferecer para os nossos alunos. E estou te convidando para vir participar com a gente, como ex-aluno nosso, né? Porque você representa, assim, um trabalho de dedicação por parte dos professores. E todos nós temos um carinho muito especial por você. E todos nós temos um carinho muito especial. Hoje é o nosso primeiro dia de aula. Você se lembra do seu primeiro dia de aula durante os vários anos escolares que você esteve aqui com a gente? Sim, tenho umas boas lembranças também. E às vezes, quando eu era criança, eu me lembro de todos os momentos marcantes do primeiro dia de aula. E especialmente com a minha turma do terceiro ano do ensino médio foi mais marcante também da história que me marcou da minha vida. Que bacana, Lucas! Eu fico muito feliz porque hoje a gente, assim, recebe os alunos com muito carinho. E a escola só existe com a presença dos alunos, né? Juntamente com a equipe de professores. Juntos! 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 Eu quero agradecer a presença da nossa diretora de escola. Eu é que agradeço, a escola agradece a sua presença, o seu convite para participar do seu programa. Hoje vamos entrevistar uma professora de música aqui na escola, professora Johnny Gross. e vamos receber a presença da Cria Patrícia. Muito bem! Eu trouxe bastante novidade esse ano para a escola. Fiquei sabendo que você gosta de música, é verdade? Gosto! É a sua praia? É a minha praia. Quem sabe você pode se juntar a nós aqui que a gente vai ter agora um coral com toda a escola. Sabia? Os pais, os alunos, aberto para todas as pessoas. Quem sabe você consegue participar com a gente. Além desse coral, Lucas, a gente também vai ter a aula voltada para o ensino integral, com as crianças pequenininhas até o quinto ano. E também vai ter um atendimento para as crianças com dificuldade de aprendizado ou antes da prova, um atendimento musico-terápico para essas crianças. Sabia? Então a escola está trazendo hoje, esse ano, está inovando com bastante coisa dentro da área da música. E eu acho que você vai gostar demais. Tá. Conto com você. Tá bom. Vai participar? Ó, fechou. É isso tudo. E aí, Lucas? Vão? Vão. Parabéns aí por seu trabalho aqui na escola para receber os alunos. É, muito obrigado. Eu te agradeço. Desde quando eu entrei aqui, você estava aqui. Foi um bom se conhecer você aqui nessa escola. Obrigado, tá bom? Obrigado pelo apoio. Você está feliz com as voltas-aulas? Eu, muito legal. As voltas-aulas, está muito legal que a gente volta a estudar, volta a alegria. Você lembra do nosso tempo aqui, das brincadeiras? Você gostava de estudar aqui? Sim, eu gostava muito de estar com os amigos, também, e também com os professores, né? Eu ficava na porta da secretaria. Eu fico também cheio de ajudantes, né? Que me ajudavam em sala de aula. Isso mesmo, eu lembro. E era muito bom, porque, igual você falou, a gente ficava batendo papo, nós falávamos de tudo um pouquinho, né? Da disciplina dos alunos, das brincadeiras, das organizações, né? Era tudo organizado por ano, por série. E o nosso recreio, um alto astral, né? Nossa, tem um prazer imenso em reencontrar você, cara. Você é um aluno maravilhoso, deixou saudade, e as portas estão sempre abertas pra você. Valeu? Posso te dar um abraço? Pode. Epa! Então é isso, pessoal. Foco nos estudos, porque o ano letivo está só começando. E estudar é a chave que abre todas as portas. Um beijo e até o próximo programa. Bye, bye!